olá pessoal tudo bem sejam bem vindos ao novo vídeo do meu canal né estou estreando aqui a minha lousa e hoje eu vou falar pra vocês sobre quanto de link vocês podem vender né tem muita gente que tem dúvida a respeito disso então resolvi gravar um vídeo explicando né sempre tem alguém que manda mensagem pronomatizar perguntando a pessoa fala se eu contratar 100 megas dedicado quantos clientes que eu posso pôr qual velocidade que eu posso vender então vou dar algumas dicas aí pra vocês né a primeira dica que eu vou passar pra vocês é o seguinte eu muitos anos atrás também imaginava que assim eu acreditava né imaginava que o link dedicado por ser dedicado eu poderia vender né 10 vezes a velocidade que eu contratasse né e na verdade assim na na praticamente o link dedicado e o link banda larga na questão da velocidade né então se você tem um link dedicado e 100 megas 100 mega e você tem um link banda larga de 100 mega também se você testar a velocidade os dois se os dois der 100 mega né você vai testar um vai dar 100 mega vai testar outro vai dar 100 mega é o mesmo 100 mega pessoal certo tem as diferenças inclusive tem um vídeo que eu que tem aqui no meu canal que eu explico a diferença entre os dois links né o banda larga e o link dedicado mas assim no 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 básico da velocidade é a mesma coisa então se você for baixar alguma coisa no dedicado vai vir a 100 mega se for baixar no outro vai vir a 100 mega né claro que pode ter diferença de rota de alguma coisa a mais aí mas na questão da velocidade é a mesma então se você contratar um link de 100 mega dedicado vai ser a mesma velocidade do banda larga né tirando as características aí garantia de banda e outras coisas que pode ter então se você tem 100 mega banda larga e você tem 100 mega dedicado é a mesma coisa inclusive eu mesmo já tive link dedicado né de empresa que era pior do que o link banda larga de algumas operadoras então nem sempre o link dedicado é tão bom assim ele caia mais do que o link banda larga muito mais é bom enfim vamos ao assunto que interessa né vocês querem saber quanto vocês podem vender no seu link aí então é assim é tem uma conta de padaria que eu uso que assim vamos pegar o exemplo que se você você tem 100 mega você tem lá 100 mega seja banda larga ou normal você pode vender esses esses 100 megas né você faz uma conta que você faz ele vezes 4 então você pode vender no total 400 mega né então se você tem 100 mega seja dedicado ou seja dedicado ou ou banda larga você pode vender 400 mega essa é a conta de padaria ok aí você vai se perguntar da onde que saiu esse vezes 4 aqui é assim pessoal quando você vende link para para o seu cliente final então você o link é compartilhado né assim como se você tiver usando um link banda larga de algum operador ele também é compartilhado então ele não tem a velocidade garantida né então ele pode ter oscilações né e outra coisa essa conta que se baseia no seguinte a internet como toda ela funciona da seguinte forma nem todo mundo utiliza ao mesmo tempo né então por exemplo se você vende lá um plano é de 10 mega um exemplo né eu sou muito bom de matemática então vou usar um número mais redondo então se você tem 10 mega se você vende plano de 10 mega para o seu cliente né é ele não por exemplo você tem 10 clientes com esse plano né se você se você garantisse os 10 mega para cada cliente então vamos supor aqui ó que você tem 10 cliente 10 cliente com 10 mega se você fosse garantir essa velocidade para os seus clientes você já teria acabado com o seu 100 mega ok é bom supor que você tenha 10 clientes aqui que eles usam os 10 mega 24 que é praticamente impossível ele já consumiria toda sua velocidade que você tem porque o plano que você vende a velocidade é a mesma é e aí da onde que vem esse vezes quatro né porque que eu posso vender pra pra mais né quatro vezes mais o a banda que que você tem pelo seguinte esses clientes aqui eles não utilizam ao mesmo tempo então uma hora o cliente está em casa outra hora ele não tá é cliente corporativo é ele funciona até determinado horário na empresa depois vai embora então enquanto um tá baixando o outro não tá enquanto um tá fazendo uma coisa outro não tá então é assim onde você consegue multiplicar a sua banda né então essa conta aqui vezes quatro é uma conta de padaria esse número pode ser maior pode até vender mais banda ou pode ser menor vai depender do perfil do seu cliente é então você pode ter aí perfil de cliente que que navega muito que baixa muito torrent que só usa rede social enfim então isso daqui você vai ter que ver no seu dia a dia né isso daqui é só a conta para vocês ter uma idéia então pegando aqui como base o meu exemplo onde você poderia vender 400 mega ao invés de vender para 10 cliente você poderia atender 40 clientes ok levando em consideração essa conta aqui então você poderia atender 40 clientes com um plano de 10 mega então ao invés de atender 10 você atenderia 40 então quando você colocar na prática e no seu no seu provedor né conforme você for vendendo instalando aí seus clientes vocês vão chegar é nessa conta aqui né vocês vão conseguir saber de fato quanto que vocês conseguem é multiplicar o seu link aí vai depender do perfil do seu cliente seja tecnologia que você entrega enfim então é só para vocês ter uma idéia de mais ou menos o funcionamento aí beleza então você faz essa multiplicação né e chega mais ou menos na base então se você contratar 100 mega seja dedicado ou não na nossa conta aqui de padaria você ter poderia vender 400 mega né mais ou menos ou seja você colocou conseguiria colocar 40 clientes de 10 mega ok e aí quando você começar a colocar esses clientes né como você começa a subir os clientes na base você vai ter de fato aí a quantidade exata de clientes que você consegue por no seu link né você vai acompanhar na utilização enfim beleza pessoal espero que tenham gostado até o próximo vídeo valeu até mais e aí e aí e aí